Qual seria então o limite normal ou aquela fragmentação? Sabemos que existem muitos testes, mas em geral qual seria aquela expectativa para dizer meu teste deu normal, está mais ou menos alterado ou se consideramos alterado e aqui pode estar a resposta da minha infertilidade sem causa aparente, das minhas três inseminações negativas, da minha FIV com vários embriões que por expectativas de idade esperava engravidar e não conseguimos. Qual seria esse limite, doutor Sandro? Bem, doutor Júlio, depende um pouco do teste, mas de uma forma geral nós diríamos que o valor de corte é 20%. O homem que tem características normais de fertilidade, que são aqueles casais que engravidam com até um ano de tentativa, nesse período de um ano, a fragmentação do DNA é na faixa de 10%, 12%. Então nós consideramos que o limite para ser considerado absolutamente normal vai até 20% do percentual de espermatozoides avaliados que apresentam a fragmentação. Acima de 20%, a questão é contínua, porque quanto mais alta a fragmentação, piora o resultado. Nos pacientes que têm uma fragmentação do DNA espermático acima de 30%, a situação vai ficando cada vez mais dramática. mesmo em casa, aquele homem que tem muitos espermatozoides no espermograma, com uma boa motilidade, boa morfologia, o tempo até a gravidez não quer dizer que eles nunca vão engravidar. A fragmentação, como eu disse, ela depende muito do contexto do óvulo, depende da taxa de fragmentação, depende da qualidade do óvulo reparar os problemas da fragmentação. Então nós não iremos dizer nunca que esse casal não vai ter chance de engravidar. É a questão da dificuldade. Em casa, aumenta o tempo até a gravidez. Então naquela situação de demoraria 3, 4, 6, 8 meses, vai demorar 2, 3 anos. Em outras situações da fertilização in vitro, vai realmente ter um resultado de desfecho alterado. Mas para fixar números, pensa no número de 20% como um fator de corte. Abaixo de 20% ok, acima de 20% não está ok, acima de 30% alguma coisa não está errada e precisa ser vista. E é importante isso, porque nessa faixa de 20% a 30%, nós temos diversas pessoas que vêm com exames alterados. Aí nós precisamos analisar se o exame foi feito adequadamente, porque o tempo de abstinência, que é aquele tempo que o médico pede para que seja resguardado a ejaculação até o exame de espermograma, ele impacta no resultado do espermograma e também na taxa de fragmentação. Nós hoje recomendamos que os homens façam o exame da fragmentação do DNA com cerca de 2 dias de abstinência. Entre 2 a 3 dias. Não mais que isso, porque... Não 5, 6, 7 com às vezes efeito. Não, não, exato. 5, 6 dias... No nosso laboratório, a recomendação 2 a 3 dias, doutor Júlio. Por quê? Porque quanto mais tempo represado esses espermatozoides, no epidídimo, logo depois do testículo, nós temos um órgão ali chamado epidídimo. Ali acontece o amadurecimento do espermatozoide. Mas, infelizmente, é ali que os espermatozoides estão mais expostos aos radicais livres de oxigênio. Então, quanto mais tempo o espermatozoide é represado, piora a qualidade. Então, para que não gere um resultado falso positivo, ou seja, deu uma fragmentação elevada quando ela, de fato, não é. Então, nós pedimos para que seja feito um exame com 2 a 3 dias de abstinência. Isso é muito importante. Para que a gente realmente tenha um teste adequado. E é importante dizer, porque todo mundo está falando agora que nem nos testes do coronavírus, por exemplo. Ah, tem teste que parece que não é muito bom. Ele não detecta tanto. No caso do teste da fragmentação, no laboratório, nós sempre fazemos o teste com o que nós chamamos de um controle negativo e um controle positivo. Então, eu tenho sempre uma amostra negativa sabida e uma amostra positiva, que são testes que vêm com essa característica. E quando eu rodo o teste do meu paciente, eu sempre rodo com o controle positivo e negativo, que é um controle de qualidade, para que nós possamos emitir um laudo fidedigno, que vai ajudar realmente o médico a tomar uma decisão clínica. Obrigado. 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 Obrigado.